O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, no dia 5 de agosto de 1872. No final do século XIX, Oswaldo Cruz trouxe da Europa o método para a produção de vacina contra a variúla. Liderou a campanha de vacinação que acabou com a doença. Hoje ele empresta o nome a muitas instituições de saúde, escolas e foi parar até em moedas. E o trabalho em saúde e vigilância sanitária segue prevenindo doenças e salvando vidas. De acordo com o Rodrigo Bertol, chefe do serviço em Pato Branco, a nossa vida depende de ações de saúde e vigilância sanitária. Tudo que você faz no seu cotidiano, você usa a vigilância sanitária. A vigilância sanitária está em todos os lugares. Ela serve de indicador para todas as ações dentro de qualquer ambiente, em qualquer lugar. que você acorda com vigilância sanitária, porque tem ações de vigilância, de monitoramento das empresas, por exemplo, da cama, colchões. Você dorme com vigilância sanitária e acorda com vigilância sanitária. Você acorda, vai na água que você usa, tem monitoramento da vigilância sanitária através do programa de vigilância da água. Produtos de creme dental ou de sabonetes tem acompanhamento da licença de vigilância sanitária, por causa das indústrias. Então, tudo nisso, alimentos tem ação de vigilância sanitária. Lixo ou aterro tem envolvimento de vigilância ambiental, que também faz parte das vigilâncias. É um trabalho que sempre teve importância, mas ganha ainda mais relevância neste período. Vacinação contra a Covid, ações de fiscalização, barreiras, enfim, saúde e vigilância são fundamentais para enfrentar a pandemia. Ela está sendo muito mais visualizada através desse momento. Logicamente que você, em 2009, quando teve a epidemia lá de H1N1, também foi o mesmo processo. Agora é um pouco mais prolongado das ações preventivas. Então, a ação da vigilância, propriamente dita, de todas as vigilâncias, elas são, o efeito é um efeito preventivo e que ele vai alimentar o processo de busca, de comunicação, digamos, de indicadores para que você possa fazer uma ação preventiva frente a doenças futuras ou o que está acontecendo no seu cotidiano. Obrigado.